Música Tudo bom? Vocês sabem que Desacato Entrevista não é um programa necessariamente da grade do portal. Ele aparece, a gente grava, produz, realiza ele, quando tem fatos de extrema relevância, desde a perspectiva da nossa linha editorial, que não se exigem ou não recomendam, através da nossa produção, realizar o programa. O tema de hoje tem essa característica. Faz, neste dia 2 de junho de 2017, 84 anos do nascimento de Paulo Stuart Wright. Provavelmente, Paulo Stuart Wright seja o desaparecido mais conhecido do Estado de Santa Catarina e também em nível nacional e em nível internacional. Nenhum outro desaparecido teve essa trajetória. Enfim, vamos conversar sobre isso, mas não é apenas sobre Paulo Stuart Wright. O significado da sua luta deveio, anos mais tarde, na construção do Instituto, o Instituto Paulo Stuart Wright. Sobre isso tudo nós vamos conversar, mas primeiro, eu estou pedindo a nossa Janaína Machado que nos conte um pouquinho do perfil do Paulo Stuart Wright. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba, Santa Catarina, Brasil, no dia 2 de junho de 1933. Aos 25 anos, ingressou ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e se candidatou a vereador, mas não foi eleito. Em 1962, se elegeu deputado estadual pelo Partido Social Progressista, PSP. Paulo estava ligado aos movimentos populares e operários e defendeu esses ideais enquanto esteve na Assembleia. Ao final de 1963, Paulo coordenava um projeto para organizar 27 cooperativas de pescadores no Estado, formando uma federação com o objetivo de colocar o controle da pesca nas mãos dos pescadores. A oligarquia não suportou essa conduta e, com uma desculpa qualquer, caçaram seu mandato. Foi obrigado a se exilar no México ao ser vítima do Ato Institucional Nº 5, AL-5. Em 1965, retornou clandestinamente ao Brasil e passou a atuar na ação popular marxista-leninista, AP, militando na luta contra a ditadura. Em setembro de 1973, foi sequestrado pelo 2º Batalhão do Exército, preso e levado ao DOI-CODE, de São Paulo. Lá foi torturado e morto, durante as primeiras 48 horas de cativeiro. A última vez em que foi visto, foi descendo de um trem com destino a Mauá. Em 1993, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina devolveu seu mandato, em uma homenagem póstuma. Obrigado, Janaína. Bom, agora os mais jovens, especialmente, mas não só, conhecem um pouco mais do perfil e da trajetória histórica de Paulo Sturroy. Eu queria, antes de continuar, agradecer a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Luciana Carminati, que cedeu este espaço na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para gravarmos este novo episódio de Desacato Entrevista. Está aqui comigo a professora Claudete Minman, que é presidenta do Instituto Paulo Sturroy, e também nos acompanha o presidente do PT Municipal de Florianópolis, Carlos Eduardo Souza. Com eles dois é que a gente vai conversar sobre a trajetória de Paulo Sturroy e também sobre o Instituto que leva seu nome. Nós vamos voltar daqui a pouco. Antes disso, vamos assistir uma entrevista que nossa produtora e repórter, Rosane de Labião de Assis, fez a respeito do que vamos debater no segundo bloco neste programa. A gente volta já. Nós, do coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, nós encontramos várias semelhanças na situação de 64, do golpe de 64, com a situação atual. Nós vemos que tínhamos um governo de caráter popular, que fazia reformas de caráter popular, e que foi destituído em nome de um novo projeto que tira direitos dos trabalhadores, que reduz as políticas sociais, e principalmente na questão da repressão. Nós temos muitas semelhanças com aquela época. Comentando a situação do ex-deputado Paulo Sturroy, nós temos hoje vários políticos sendo criminalizados, vários movimentos sociais sendo criminalizados, vários militantes presos, sem falar dos assassinatos e das prisões arbitrárias que temos visto no momento atual. E nós consideramos que essa repressão e essas leis de exceção que estão sendo usadas hoje contra os movimentos sociais, elas são ainda resquícios do golpe de 64, porque os agentes da repressão do passado não foram punidos. Houve uma interpretação equivocada da lei da anistia, contra a qual nós lutamos hoje, contra essa interpretação da lei da anistia, que não puniu. Nós somos o único país da América do Sul que passou por um regime de exceção e que não puniu seus torturadores. Nós somos o único país da América do Sul que passou por um regime de exceção e que não puniu. A América do Sul que passou por um regime de exceção e que não puniu. A América do Sul que passou por um regime de exceção e que não puniu. Voltamos então, como anunciado, vamos conversar com a dona Claudete Mima. Tudo bem Claudete? Tudo bem Raul, é um prazer estar contigo novamente. Tudo bem contigo Cadu? Tudo ótimo. Paulo Sturroy foi uma quebra de paradigmas. Realmente foi. Se nós pensarmos de onde ele veio, primeiro uma grande coincidência que me chamou a atenção, que ele vem da região do Contestado. E a guerra do Contestado foi uma quebra do paradigma também. Ele trabalhava junto a pessoas mais pobres, a família dele era ligada de pastores religiosos que trabalhavam com pessoas mais da classe trabalhadora. A mãe, inclusive, fez questão de matricular os filhos em colégio público para que eles convivessem com filhos de trabalhadores. Então, se a gente pensar no Paulo, nessa quebra de paradigma, e se a gente pensar que ele vem de uma região contestada e de uma história que não foi contada devidamente, as duas histórias, tanto do Contestado quanto do Paulo, carecem que elas apareçam, que a gente mostre o que realmente aconteceu e o que realmente são. Existe uma dívida histórica com o Paulo. Pelo Instituto Paulo Street Rights, que nós criamos lá em 2003, em Joaçaba, não é que foi um marco simbólico na busca pela memória de um desaparecido. Depois disso, também tentando trilhar os passos de Paulo Street Rights, nós começamos a partir das anotações que ele tinha, dessa consciência coletiva, de construir as cooperativas ao longo aqui do litoral catarinense, apesar de ser lá de Joaçaba, mas talvez esse vínculo com a igreja na qual ele fazia parte, e os pais também eram da igreja presbiteriana, que vieram dos Estados Unidos, e sempre tinha essa lógica de vínculo maior ao povo, e ele ter participado da primeira eleição para prefeito em Joaçaba, ter perdido por 11 votos, depois de ter voltado dos Estados Unidos, de ter trabalhado lá como servente de pedreiro, de ter feito greves lá, esse vínculo do humano com o que é nobre da política, uma política mais voltada para a esquerda, e foi isso que ele se dedicou ao longo da sua vida, desde aquele primórdio que era estar vinculado aos trabalhadores, de ter uma família que poderia ser de classe média, e não necessariamente estar vivendo esse mundo do cotidiano dos trabalhadores, e ele se propõe a isso, e ter se lançado uma disputa a prefeito na volta dele de Estados Unidos e São Paulo, e depois de Joaçaba, e ter perdido por 11 votos, que até hoje é uma dúvida se de fato ele perdeu aquela eleição, e depois ter sido lançado pelo PTB, porque era um partido que na época era possível, ter esse vínculo maior com os trabalhadores, e ter disputado e ganho uma eleição para deputado, e ter feito bons e inúmeros embates aqui na Assembleia Legislativa, de ter essa lógica de cooperativismo, da necessidade da quebra de paradigmas a partir dessa construção coletiva, tudo isso que aconteceu, seguindo os passos deles, a partir de 2013, que eu tive maior contato com o Paulo, com a memória de Paulo, que foi criado esse estudo para revigorar a memória desse ser humano fantástico, construindo curso de informações a partir da lógica de Paulo, do que ele escreve sobre essa necessidade, eu fui percebendo que há um Paulo desconhecido do movimento sindical em Santa Catarina, um desconhecimento muito grande pela esquerda, pelo movimento sindical, e acho que é preciso rememorar, é preciso trazer ele em voga, principalmente nesses dias atuais. A gente começou a saber de Paulo quando a gente começou a militância sindical durante a primeira greve do magistério, que coincidentemente o embrião dela foi em São Miguel do Oeste, que foi um... as coisas aconteciam, nós nos reuníamos na nossa casa para discutir as estratégias e sair para as escolas e fazer as assembleias na região oeste, e quem estava coordenando isso, que era coordenador da antiga LISC, era um compadre meu chamado Elvio Prevedelo, e Grando também, o falecido Grando também estava nesse grupo que fazia esse movimento. E nós fomos a São Miguel do Oeste, foi feita essa grande greve do magistério contra a Bornaus, em interventor, para mim foi a greve mais exitosa que essa categoria já teve, porque ela durou uma semana e conseguimos tudo o que queríamos. E foi quando eu, como a gente, começou a tomar conhecimento que existia sim preso político em Santa Catarina, mas meio assim, não com a clareza que depois eu vim até quando eu cheguei aqui e entrei em contato com o Cadu, com a Regina, com o Paludo, que foram os idealizadores do Instituto. Então a história de Paulo me deixou fascinada. Tu escreveste, inclusive, algum capítulo? Eu escrevi... Do livro, né, sobre Paulo? Na realidade não é só sobre o Paulo. Notas de um desaparecido, ele traça uma trajetória de vários momentos da ditadura militar e várias questões. Para a tua geração de dirigentes, qual seria o significado de Paulo Stuart Wright? Eu acho que vivemos um período que é preciso, que alguns valores éticos, acho que não é questão de resgate, porque é uma geração maior, acho que sejam construídos coletivamente. Se Paulo foi um ser humano na qual nós acreditamos que tenha sido, para mim particularmente, eu acho que ele serviu como um símbolo dessa construção, tijolinho por tijolinho, de um valor ético do novo homem e uma nova mulher. Sem fronteiras, sem barreiras, sem preconceitos e principalmente sem classe sobre classe. Agora vamos assistir mais uma entrevista da nossa repórter e produtora Rosângela Bion de Assis, falando com alguma pessoa que também vai dar suas perspectivas, sua visão da trajetória histórica do Paulo Stuart Wright. A gente assiste e volta já. Tinha um garoto que foi... Eu esqueci o nome dele agora, até poderia citar. que ele foi preso e foi condenado, acho que foi ele, não tenho certeza se foi ele, que foi o condenado à morte, com 17 anos, porque ele matou, na hora da prisão dele, ele matou um tenente, a pessoa que foi realizar a prisão dele. Um garoto lá do Nordeste. E estava preso e ele não, na lei da anistia, ele não foi contemplado pela lei da anistia. Embora depois ele saiu, nós continuamos a luta, não aceitamos aquela lei da anistia naquela época, como não aceitamos até hoje. Aí eu me lembro que tem uma frase no jornal, no jornal da imprensa alternativa, que a gente chamava na época, jornal da imprensa alternativa, não sei se foi no jornal companheiro, ou no jornal trabalho, que eu vendia os jornais, ou em tempo, e ele falou assim, os donos do poder, as pessoas que estão no poder, elas tentam nos transformar em Cristo, em heróis, isso é ruim para a luta popular. Porque aí o povo nos olha com uma certa admiração e dizem assim, eles podem fazer porque eles são superiores a nós, eles não são pessoas comuns. Quando, na verdade, nós somos pessoas comuns, os militantes não são heróis. Os militantes não são pessoas que enxergam melhor do que as outras, ou têm um coração melhor do que o coração. Não, nós somos pessoas iguais a todas as pessoas. Qual é a nossa diferença? A diferença é que nós entendemos da importância da luta e da importância, não digo da importância, do direito que nós não temos de ficar no sofá. Do direito que nós não temos de deixar uma minoria fascista, uma minoria concentradora de renda, uma minoria, para eles que se tiver que escravizar, eles escravizam, se tiver que torturar, eles torturam, tudo para manter alguns privilégios, privilégios deles. Então, nós compreendemos que nós não temos o direito de deixar eles fazerem isso. Essa é a única diferença. Não somos heróis. Como não foi o Paulo Stuart, ele não foi um herói, como não foi a Marlene Socas, nossa grande amiga militante, da época, a nossa amiga Dirley De Luca. São pessoas normais que preferiam estar vivendo numa sociedade de iguais e curtindo uma vida boa com todo mundo. Era isso que a gente queria. As mulheres da pátria grande não pertencem só a um estado ou a um país. Elas são um continente de resistência. da Argentina até o México, da ilha de Santa Catarina até as ilhas do Caribe, Mulheres da Pátria Grande, Talifeld Glazer, Ana Rosa Moreno, Cláudia Weiman, Rosângela Bion de Assis, Caroline Dallagnol e Júlia Sagerato, na primeira série mensal do Portal de Zacato, Mulheres da Pátria Grande, Conheça as mulheres que escreveram, escrevem e escreverão a história de lutas do Brasil e do nosso continente. Notícias de Santa Catarina, política, cultura, visibilidade aos movimentos sociais, denúncia de repressão à população. Esse é o seu novo telejornal, todas as segundas-feiras, 15 para 7 da noite, no Portal de Zacato. O JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, é construído com você. Desacato, 10 anos à mídia dos trabalhadores. Então, a gente volta com Dona Claudete Mitmann, presidenta do Instituto Paulo Sturl Wright, e com o presidente do PT Municipal de Florianópolis, Carlos Eduardo Souza. Cadu, vamos continuar o debate. Eu queria falar do Instituto. Pode ser, Cadu? Claro. Por que é um Instituto? É necessário. Faz anos que está muito em boga a resolver as coisas criando memoriais, mas o Instituto vai introjetar efetivamente na sociedade os paradigmas, toda essa belíssima história que vocês contaram do Paulo Sturl Wright, essa é a pretensão? É formar, é aglutinar gente nessa linha de pensamento? Sim. Principalmente agora, que estamos vivendo um momento muito crucial na vida do povo brasileiro e das instituições brasileiras. Me parece uma onda conservadora, uma onda que busca a ordem e o progresso, mas uma ordem calçada na disciplina, uma ordem calçada que não pode, em nenhum momento, fazer a negação disso que está vindo aí, da institucionalidade, em busca de um progresso da retirada de direitos, e beirando até um fascismo, digamos assim. Como se expresa de fascismo? Por exemplo, nas grandes manifestações que ocorreram recentemente em Brasília. Em período anterior, fazia-se as manifestações, e ela, inclusive, era uma forma dos governantes buscarem ali opiniões divergentes da forma, inclusive, como atuavam. Na busca por essa ordem e progresso, na busca por esse mundo moderno na qual está subsistindo o liberalismo e o não-liberalismo no mundo, o governo atual, construído pela grande mídia, desde um período, que derruba um governo que estava legitimamente eleito democraticamente, ele sabe que, para manter a busca da retirada de direitos, a busca pelo acúmulo de capital pelos maiores, é necessário ter essa tal da ordem para chegar a alcançar esse tipo de progresso. Então, quando tem uma manifestação, como aconteceu em Brasília, na semana passada, e as pessoas não conseguiram se expressar ou chegar minimamente próximo daquilo que é delas, que é o governo, que é o executivo, que é o legislativo, e abaixo de pancada da polícia, abaixo de tiros que não eram de borrachas, como foram averiguados depois pelos noticiários, e bombas de efeito moral, bombas de todo tipo, como aconteceram, essa ordem e progresso, e esse fascínio na busca incessante por essa ordem e progresso, esse estado autoritário e quase totalitário que está acontecendo nesse momento no Brasil, é essa visão de fascismo que eu estou vendo hoje. Qual é o papel do Instituto nesse cenário? O Instituto, criado em 2003, inclusive no período em que o deputado Pedro Kizai estava na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco de Assis, e olhavam para casa e não conseguiam perceber onde estava Paulo e essa busca incessante de Paulo para uma igualdade social maior, de 2003 para cá, nós sabíamos que era necessário a memória para que coisas como estão ocorrendo agora não viessem a acontecer. Eu guardo alguma relação, então, Claudete, com o que acontece, por exemplo, na Argentina, né? Centros de detenção, espaços públicos viraram centros de memória ativa, de presença ativa daquelas pessoas que se perderam por desaparição, por morte brutal, né? do sistema. O Instituto, na realidade, ele veio em função da... na busca da verdade, porque, diferentemente da Argentina, o Brasil não teve uma devassa na questão da ditadura militar. Os torturadores estão por aí, inclusive, sendo homenageados, né? O Ustra, que foi o... era o diretor do DOI-COD, foi homenageado e é constantemente lembrado por Bolsonaro. Então, isso vem de encontro ao fascismo que o... que o Cadu fala. E o objetivo do Instituto é falar com essa juventude, e não só com a juventude, com a sociedade, que isso já aconteceu, e que nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. E nós estamos voltando, e talvez com uma virulência maior, que é uma coisa que eu acho interessante neste momento, e aquilo que Paulo tanto defendia, o direito coletivo, a construção do social, né? O respeito ao trabalhador, está sendo simplesmente pisado com a aprovação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Isso é uma coisa que nos deixa angustiados, eu fico angustiada, porque eu vivi todo o período da ditadura, sei o que aconteceu, sabe? E isso é terrível, você pensar que uma situação como aquela que Paulo desapareceu, foi preso em função de não concordar com aquela situação, volte com tal virulência nesse momento. O fascismo também ele busca os inimigos internos para chegar aos seus objetivos, né? Então ele seleciona quem é bom e quem é ruim na sociedade. E Paulo foi uma das pessoas selecionadas naquele momento da história brasileira, em 64, para ser o inimigo da sociedade brasileira por aqueles que não gostavam de atuações como a do Paulo, coletivas, solidárias, de esquerda. E ia fazer as falas dele no plenário sem gravata e foi considerado quebra de decoro que foi o motivo usado para prendê-lo, para caçar-lo. O que na verdade os deputados da casa que queriam mostrar serviço para um novo tipo de organização que estava no Brasil que era a ditadura sabiam que para mostrar serviço e ser benquisto para eles utilizaram aí no caso de um bode expiatório que foi o Paulo e não foi por conta da gravata mas sim pelo trabalho que ele fazia com as comunidades e eram levados a esse tipo de trabalho solidário como um ato subversivo. Cada ponto que nós fizemos a favor dessa memória dessa construção que Paulo era também é dedicado à família de João Paulo também é dedicado à família de Paulo Wright. Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no cartel Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no cartel Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no cartel O cartel mandou fogo A polícia torturou Acudo, acudo, acudam A bandeira nacional Justixa Memória 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 Justiça de papel